Oi gente, então no vídeo de hoje eu tenho uma convidada super especial, a Andressa. Gente, eu vim gravar um vídeo de um tutorial muito massa, muito lindo, pra você arrasar na balada, arrasar nas festas. Então gente, se vocês quiserem saber como que a Andressa me maquiou deste jeitinho, é só vocês continuarem assistindo o vídeo. E no final vocês vão lá no canal dela, que eu também fiz essa make linda nela. Então é isso, é só vocês continuarem assistindo o vídeo e dar muitas risadas, tá? Beijo! Beijo! Bom gente, agora a Andressa vai se vendar, e aí ela vai me maquiar. Vai te ajudar, ela ficou linda, né? Gente, faça lá no meu canal pra vocês verem ela me maquiando, beleza? Ela ficou linda. Não quero não, não precisa não. O que que é pra fazer a... Ah, eu não sei se você tá gravando. Tá gravando. Agora, então eu vou começar com a base já, pode ser a minha aqui, ó, ou não? Não, pode ser a sua, é a mesma coisa. A base... A base... Com o pincel de base... Pincel... Saiu? Tá quento! Saiu muito? Saiu ótimo! Cadê você? Tá aqui. Mas é muito gelado. Eu não sei passar com esse pensamento. Eu quero espalhar agora com a mão um pouco. Tirei esse cabelo aqui, ó. Uma massagem espacial. Pra você ver, né? Ela só pus muito, né? Uhum. É porque aquela hora você põe isso e não saiu nada, sabe? Aí eu falei, ah, vou pôr mais. Nossa, pisava de outro pincel. Saiu essa menina gritando sozinha. Tá bom. Nossa. Tá linda. Tá bom, agora eu quero pó. Pó? É. Aqui com o pincel. Nem vou passar corretivo, não. Não, eu quero o meu. O seu pó? É. Tinha que ia acabar com esse quilômetro, né? Por isso era até que eu sou um traficante. É porque a base ficou muito mal passada, então eu tô tentando esforçar isso no pó. Tá bom. Pronto. Não. Fecha o olho. Agora eu quero o blush. Agora o blush, ó. Eu não sei se ele é muito pigmentado esse aí, eu não usei. Ele é? É esse aqui da John John. Vocês já conhecem. Eu não sei. Você não vê meus vídeos? Ele é bem pigmentado? Não lembro. Não lembro. Não vai sair nada. Você passa o no plástico. Aqui, ó. Tá bom. Tá de um lado? Só de lado? Só de um lado é pra dizer. Não. Ó, ficou lindo. Agora. Pode fechar. Iluminador? É. Iluminador. Ó. Que bom pra você. Eu tive uma. De pincel. Qual que é a pincel? Ah, é aqui. 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 Viu? A gente tem noção de onde que vai os lugares. Aqui. 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 Agora eu vou patro o olho. Nossa, que legal. Eu quero a sombra. Uma sombra marrom. Pode ser aquela lá que você usou em mim? Com pincel. E a sombrancelha que você vai? Ah, é? É. Vou fazer a sombrancelha. A sombrancelha primeiro aqui, ó. Qual que é a sombra? Essa aqui, maior? É. Ixi. Não tô nem pensando onde você tá. Ixi, olha, esse bracelha é muito difícil. Não é? Uhum. Eu nunca senti essas cabeças. Esse tanto que eu passei, eu não sei se é muito. Eu não sei como que é essa sombra. É muito, né? Não sei se é muito. Ah! Esse aqui eu quero a outra agora. Aí. Aí. Tá bom. Tá. Ó, tá bom, tá, gente? Tá linda. Como que tá? Quero ver. Não. É. Você achou que a sombra tava ficando boa? Não, eu sabia que não. Você não parava de ir. Cadê o olho? Desfumado. Desfumado? Qual que é a sombra? É aquela mesmo? Ah, eu não sei. É o mesmo? Eu não lembro. Mas é o mesmo? Pincel? É. Mesmo cor. Palito? Palito? Que palito? Qual que chama isso aqui? Quarteto? O que é isso aqui? Quarteto com palito? Hã? Você falou palito? Quarteto. Como? Cadê a sombra? Essa aqui é a sombra da sobrancelha? Ah. Eu quero uma marrom, é essa? É. Ela falou palito. Não falou? Vai. Palito. Não falou palito. Esse bairro pareceu de mim. Ó. Tá muito ruim. Tá linda. É, gente. Tá linda, meu irmão. Tu aconteceu. Eu tô aconteceu. Eu tô acontecendo. Tá linda, seu batom. Tô dando conta. O culpado é você. Tá tipo um passadão aqui embaixo. Isso tá com o olhar aberto. Eu tô passando a sombriboa. Isso tá com o olhar aberto. Tá dano, amor. Tô mexendo. Pronto. Pronto. Ficou igualzinho. Agora... o delineador nossa, cadê? vamos procurar pode ser o delineador da Boticário é, gente, é que vocês compram e passam desse jeito olha só porque ele é bom, ó ii, show, essa parte é horrível nossa, é impossível essa parte não, é porque eu tava fazendo de graça é o que a gente ainda tenta, né? a gente acha que tá bom eu vou tentar mais cadê ele? é um delineador duplo onde que eu põe? aí chama a mão, chama a mulher nossa, essa é muito ruim, essa é é, peraí ii, show, isso que é impossível cadê? cadê? ah, não, acho que não dá pronto quem está latindo aí? olha lá, látio nem pareceu acho que nem pareceu não? não não mentira não 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 eu tô curiosa pra saber acho que eu caguei nesse olho batão rosa aquele que você usou em mim eu quero esse vermelho é, vermelho toma vou abrir vai se pode parar de latir, minha filha é você nossa vai, gente agora é a hora ela dá brilhança fecha a boca hum 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 pronto gente olha o vezinho ficou certinho hum fecha aqui hum pronto hum hum tá pronto você não passou rímel você quer passar? não nossa, gente tá muito ansiosa nasceu de 5 meses vai, dói que eu te ajudo hum nossa hum tá vendo aqui? hum mas a boca ficou muito ruim deixa eu ver o olho fecha olha ficou até bom né? a sombra ficou até boa né? a sombra vamos ver as duas tem cara de tipo, gatas né? sedução gente a sombra eu quem ficou pior não quem ficou melhor não é quem ficou pior quem ficou pior eu ia pegar o delineador e errar com a sua cara então você ganhou que a sua ficou melhor eu fiquei muito feio hum 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 minha boca olha aqui deixa eu ver olha até aqui olha essa parte aqui foi essa daqui você fez até você tirar a mão hum eu vi mas não gente nossa mas não o delineador deixa eu ver nem tá tão pra ver mesmo nem daqui o meu é muito fraco ele é muito fraquinho se fosse o seu ia ficar pior porque ele é muito ralo meu delineador então o que vocês acharam gente? eu adoro gravar aqui porque eu ia ficar verde não vi super verde nossa tá tão claro bem verde nossa então gente foi isso essa foi a maquiagem que a Andressa fez de mim me deixou linda pra quem quiser se maquiar comigo meu contato é 9 e 2 eu falo não não sei se que eu te liguei outras pessoas vão querer me maquiar né? vai 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 contratar você com essa boca Kylie Jenner diminuída já é assim ó aqui a técnica de diminuir que é a técnica de aumentar isso é duas técnicas diferentes não foi ótimo? foi então é gente se vocês quiserem saber também como que eu fiz essa maquiagem da Andressa é só ir lá no canal dela eu vou deixar aqui embaixo e se eu conseguir também vou deixar aqui no rostinho dela se eu conseguir não garanto se não você vai clicar aqui embaixo e vai lá no meu canal é aqui embaixo da Andressa Santos que é o nome do canal dela então espero que vocês tenham gostado que vocês tenham se divertido né? porque a gente tá aqui suando ou seja, a gente ainda tá fazendo 90 graus a gente tá aqui ó morrendo e tá se maquiando tá muito calor mesmo tá muito quente com esse pano na cara ele fica quente mesmo então gente espero que vocês tenham gostado beijinhos até a próxima e tchau tchau Yati aqui também é um ó cadê? esse daqui é um do todo e até a próxima e tchau a tchau então tchau